Seu marinheiro, sua morada é no mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Seu marinheiro, sua morada é no mar Seu marinheiro, sua morada é mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Seu marinheiro, que balanço é esse? Seu marinheiro, que balanço é esse? É seu barquinho que vai para o mar Levando flores belas para a manhã manjar É seu barquinho que vai para o mar Levando flores belas para a manhã manjar Seu marinheiro, sua morada é mar Seu marinheiro, sua morada é mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Seu marinheiro, sua morada é mar Seu marinheiro, sua morada é mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Seu marinheiro, que balanço é esse? Seu marinheiro, que balanço é esse? É seu barquinho que vai para o mar Levando flores belas para a manhã manjar É seu barquinho que vai para o mar Levando flores belas para a manhã manjar Seu marinheiro, sua morada é mar Seu marinheiro, sua morada é mar Seu marinheiro, sua morada é mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Seu marinheiro, sua morada é mar Seu marinheiro, sua morada é mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Eu vou, eu vou remando, remando para o mar Seu marinheiro que balanço é esse É seu barquinho que vai para o mar Levando flores belas pra manhã manchar É seu barquinho que vai para o mar Levando flores belas pra manhã manchar